Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vim ensinar vocês a ganhar 5 itens Limited GC gratuito Eu vou gravar os vídeos assim, tá bom pessoal? Porque gravar um por vídeo, né galera, aí É muito demorado e cansa muito fazer esse conteúdo, então eu vou gravar assim Se vocês quiserem, né galera, que eu continue gravando, eu vou gravar assim, deixa aquele like, tá bom? O item número 1 que vocês podem ganhar é esse daqui, Limited GC com 5 mil cópias Esse item você ganha nesse mapa, link tá na descrição Galera, aqui no mapa é o seguinte, vocês vão clicar, né galera, aqui ó E aqui vocês vão clicar aqui pra vocês fazerem 3 missões A primeira missão, galera, é você ir no grupo do jogo, né pessoal, e deixar like no game Então vocês vão deixar o like aqui no game e vão entrar nesse grupo aqui, tá bom pessoal? Depois, pessoal aí, a próxima missão é você, né galera, jogar o jogo por 15 minutos, tá bom pessoal? Eu não sei se você pode sair do mapa, né galera, aí Então faça, né galera, do grupo primeiro e depois essa daqui E depois a terceira, pessoal, é você encontrar 50, né galera, mochila de batatas que tá espalhada pelo mapa Aqui tem uma, como vocês podem ver, aí vocês vão lá e coleta E na hora que você completar essas 3, vai aparecer pra você, né galera, clicar e comprar em algum lugar Vai aparecer na tela, você compra e você vai ganhar esse item aqui, tá bom? Galera, agora o segundo item é essa coroa aqui Essa coroa você ganha nesse mapa, link do mapa tá na descrição Pessoal, vou entrar aqui no mapa, eu tô fazendo um vídeo sem corte, tá bom pessoal, aí, sem edição Essa música que vocês estão escutando é do próprio momento mesmo, né galera, aí Que eu tô escutando junto com, quando eu tô gravando com vocês, tá bom? Então galera, pra ganhar aqui, né galera, a coroa Essa coroa aqui, pessoal, tem mil cópias Então vocês vão vir nesse mapa aqui, link do mapa na descrição Aqui no mapa, pessoal, vocês vão clicar aqui no item E aqui fala o que vocês precisam fazer Tá falando que você precisa jogar o jogo, né galera, aí, por 60 minutos A segunda missão fala pra você deltar o chefe final do mundo 3 Né pessoal, e a terceira aqui é você comprar, né galera, aí, 2 mil eggs Pessoal, pra quem tá jogando o jogo já sabe como é que funciona Vocês atacam os mobs aí, vão, né galera, tendo força aí, clicando Como vocês podem ver aqui A hora que vocês tiverem uma quantidade de força, vocês atacam, né pessoal Se você ganhar, vai contar, né galera, aí, aqui o ponto, né galera É do chefe, quando você for na área 3, tá bom pessoal E vocês matam lá, tá bom? E aí também vocês ganham ponto, né pessoal, aqui, de troféu Pra vocês poderem ir pras outras áreas, né pessoal Como vocês podem ver, precisa de 10 de troféu Aí vocês matam aí E o zag, né galera, vocês conseguem, né galera, com um troféu Então aí vocês vão comprando aí, ó, como vocês podem ver Na hora que vocês completarem, né galera, essas 3 missões Você clica aqui, compra o item, né galera E você vai ganhar esse item aqui, tá bom? Agora pessoal, a próxima, né galera, o número 3 É essa daqui Esse item, pessoal, você ganha neste mapa aqui Essa coroa aqui, pessoal, tem 5 mil cópias, tá bom? Então vocês vão vir aqui no mapa Vou vir aqui no mapa, né pessoal Já deixa aquele like, galera, que é muito importante mesmo, né galera Porque são muitos vídeos, né galera, que eu tô gravando todo dia E agora eu vou gravar os vídeos assim, né galera Porque é melhor, tá bom pessoal, aí Senão demora demais, né Então galera, vocês vão vir aqui no mapa Eu já gravei, né galera, alguns vídeos nesse mapa aqui Então a missão é bem simplesinha Então pra ganhar a coroa, galera, vocês vão clicar aqui, ó Na missão do item E aqui tem as 3 missões Que é você derrotar, né galera, aí O chefe, né pessoal, noob O chefe cowboy e o chefe et É só uma vez, cada um vocês precisam derrotar O chefe noob fica na primeira área Pra você derrotar, você precisa de ponta de luva de box, né Ponto de luva de box Vocês clicam, vão ganhando Na hora que vocês tiverem o recomendado, você ataca e você vence Se você vencer, vai contar aqui, pessoal E também você ganha troféu pra vocês poderem desbloquear a próxima área, tá bom? Onde vocês tem que ir pra uma outra área Porque, né galera, o boss cowboy é em uma outra área, tá bom? E o boss yet também Então na hora que vocês forem em uma outra área Desbloqueando aí Quando você encontrar, né galera, aí Os boss, vai tá o nome em cima Você derrota, tá bom pessoal? Na hora que completar, né galera, essa missão Você clica aqui, compra o item E você vai ganhar esse item aqui, tá bom? Galera, agora, né galera O item número 4 é esse daqui Você ganha este item, pessoal Neste mapa aqui Link do mapa tá na descrição Pessoal, esse item aqui tem 5 mil cópias também Tá bom? Então vocês vão vir aqui no mapa Esperar o mapa carregar aqui É um vídeo que demora um pouco mais Mas são vários itens, né galera E gravado no mesmo vídeo, né pessoal? Então assim É melhor, né pessoal? Então, vindo aqui no mapa Vocês esperam carregar aqui Né pessoal? Aí, ó Vou pular aqui Vamos ver se consigo pular Agora galera A missão aqui que vocês precisam fazer É o seguinte Vocês vão clicar, né galera Aqui ó Em free, o GC E aqui tem 3 missões pra você fazer A primeira missão é você completar, né galera Mil corridas A segunda missão é você alcançar o mundo espacial A terceira missão é você alcançar o mundo oceânico Né pessoal aí Depois, né galera Que você completar Você clica aqui e compra Então, vocês esperam aparecer isso aqui Vocês vão clicando pra ganhar velocidade E na hora que acabar isso aqui, né pessoal Vai começar uma corrida E aí vocês vão jogando, pessoal E na hora que vocês forem alcançando, né pessoal Aí essas áreas Vai contando aqui Tá bom pessoal? Na hora que você completar então essas duas, né galera Aqui De alcançar a área, né pessoal E completar, né galera Essas mil corridas aí Né galera Você vai clicar aqui pra comprar o item As corridas é assim, galera Muito simples e fácil Só que demora, né Aí completando aí Clica aqui Ganha o item Compre o item E você vai ganhar esse item aqui, tá bom? Agora pessoal O último item, né galera Desses daí É esse daqui Esse item, galera Tem 4 mil cópias E você ganha Neste mapa Link do mapa Tá na descrição Galera, pra ganhar esse item aqui Né galera aí Que é um item Como vocês podem ver Que tem uma inspiração No evento do Roblox Que teve uma vez Red Player 1 Né, ó Tem as coroas, né galera É a chave, né galera aí Das coroas, né Faz semelhança, né galera aí Pra quem participou Sabe o que eu tô falando Então vocês vão ver nesse mapa aqui No mapa, pessoal É assim que funciona Vocês vão clicar aqui na loja Vão clicar aqui em recompensa E aqui tá o item Pessoal, aqui fala Que você tem que comprar o item Com 5 mil moedas Só que se você olhar Aqui no canto Galera, ó Como vocês podem ver Mostra, né galera Um contador Galera aqui de 20 minutos Pelo que eu tô vendo Pessoal, eu não tenho certeza Mas parece que você tem que ficar No jogo, né galera Jogando por 20 minutos Né galera aí E assim, né galera Você vai precisar De mais 5 mil moedas Pra você comprar, né galera Aqui o item Tá bom, pessoal Eu não tenho certeza Se é isso mesmo Né pessoal Ou se Se você ficar 20 minutos No jogo Você consegue Aí 5 mil moedas Eu não tenho certeza Mas, né galera Ou é um ou é outro Ou você tem que ficar 20 minutos E ter 5 mil moedas Ou isso aqui Você fica no 20 minutos E você ganha 5 mil moedas Mas de qualquer maneira Você precisa de 5 mil moedas Né galera Aqui pra comprar o item Como vocês podem ver Pra ganhar moeda Galera, vocês participam E vencem os minijogos Que vão aparecendo Conforme vocês vão vencendo Os minijogos No final Você vai ganhando Uma certa quantidade de moeda As moedas você vê aqui Na hora que você tiver As 5 mil moedas Né pessoal Aí Você clica aqui E compra o item Tá bom pessoal Os minigames São muito rápido Então você consegue ganhar Bastante moedas Em pouquíssimo tempo Então na hora que você jogar Os minigames Conseguir as moedas necessárias Clica aqui Compra E você vai ganhar Né galera Esse item aqui Galera Esse foi o vídeo Se vocês querem mais vídeo Nesse estilo Mostrando vários itens Ao mesmo tempo Né pessoal No mesmo vídeo Deixa aqui like Se inscreva no canal E é isso Galera Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui